Após mudança no estatuto assustadora, Petrobras perde mais de 30 bilhões de reais. Pois é, o anúncio feito pela Petrobras de uma mudança no estatuto que foi proposta por um conselheiro petista e foi aprovada pelos conselheiros indicados pelo PT com os votos contrários de todos os acionistas minoritários, ou seja, de todos aqueles que não foram indicados pelo governo, tiveram voto contrário a esta que é uma mudança no estatuto que vai trazer a quebradeira generalizada para a Petrobras, que vai aumentar o preço dos combustíveis e que nós vamos sentir aqui na ponta porque o PT quer voltar a colocar os seus políticos, políticos que fracassaram em eleições, políticos que venceram eleições, mas ainda assim querem entrar em cargos na administração pública para operar em favor do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes desviando dinheiro, cometendo corrupção para encher os cofres do partido e os bolsos de dirigentes partidários e de políticos. Enfim, uma mudança no estatuto da Petrobras escancara as intenções do PT com a Petrobras que não é atender a população, não é garantir o melhor preço de combustível para a população, pelo contrário, ficou muito claro quais são as prioridades do PT nessa mudança de estatuto que foi aprovada na Petrobras. Primeiro assim, só de colocar um indicado político na empresa estatal já está absolutamente errado. Alguém que tem um vínculo político partidário pode até, como é uma indicação necessariamente ali do Ministério, é evidente que é um político que vai fazer a nomeação daquela pessoa. Agora, nomear alguém que tem atividade político partidária, que acabou de disputar uma eleição ou que acabou de trabalhar numa eleição daquela corrente que foi vitoriosa e que agora governa aquela estatal, é uma imoralidade tremenda que nós, no Congresso Nacional, já havíamos conseguido barrar por meio da aprovação da Lei das Estatais e trouxe uma moralização de estatais e de agências regulatórias gigantesca em relação ao que se tinha no passado. O PT está conseguindo voltar a aparelhar a máquina pública. Bom, antes de continuar esse vídeo e falar qual que é essa mudança no estatuto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível para que a gente consiga espalhar a informação, lembrar que tem Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, vai acontecer agora, neste próximo final de semana, no sábado, são os últimos ingressos. Se você quiser comparecer, o link estará aí na descrição. É um evento muito legal, é um evento que vai ser o maior congresso da história do MBL, com várias atrações, com vários debates políticos, com vários debates não políticos. Enfim, vai ser a primeira vez na história do Brasil que o político vai fazer uma sessão de psicanálise ao vivo para todo mundo assistir. Eu vou fazer essa sessão com o Ponder, que vai ser o meu psicanalista. Bom, o que aconteceu na Petrobras? Um indicado, inclusive um membro, um secretário do Ministério de Minas e Energia, que foi nomeado conselheiro da Petrobras, apresentou uma mudança no estatuto para que fosse permitida a nomeação de quem trabalhou em campanhas políticas, de quem disputou eleição, de sindicalistas, uma série de pessoas que, por conflito de interesses, estavam vedadas de ocupar cargos no conselho da Petrobras ou qualquer tipo de cargo de gerência ali na Petrobras, justamente para evitar conflito de interesse, justamente para que você não esteja ocupando uma posição em que os interesses da empresa que você ocupa e na qual você é conselheiro sejam um, e os interesses do partido que você representa, que deu a sua indicação, seja outro. E aí você atende aos interesses do partido em detrimento dos interesses da empresa, fazendo com que a empresa quebre. Exatamente o que aconteceu durante os governos petistas, uma soma do maior escândalo de corrupção da história do país, com também uma incompetência gigantesca, levou a uma quebradeira generalizada na Petrobras e uma quebradeira em absolutamente praticamente todas as estatais, o que fez com que a gente vivesse uma das piores crises econômicas da história do país no segundo mandato do governo Dilma. Pois muito bem, vamos lá. Essa pequena mudança no estatuto já fez com que a gente tivesse um rombo de 30 bilhões de reais em um único dia. Em um único dia. A gente ainda tem que esperar os próximos dias, as próximas semanas, do que isso vai impactar o nosso bolso. E a gente sabe, toda vez que a Petrobras dá prejuízo, toda vez que os políticos colocam no próprio bolso ou fazem populismo com o dinheiro de uma empresa estatal e essa empresa dá prejuízo, quem paga somos todos nós. Quando ela dá lucro, a gente não recebe os dividendos dessa empresa e nem vê nenhum tipo de benefício sendo concedido pelo poder público em contrapartida. Pelo contrário, não há nada mais que atenda a interesses privados político-partidários do que uma empresa estatal que é financiada por todos, mas que quando tem lucros, quando dá resultados, os principais beneficiários são os membros do governo. O que era a lei das estatais? Acho que esse é o primeiro ponto para a gente colocar. A lei das estatais, basicamente, prevê que você não pode ter feito campanha política, não pode ter trabalhado em campanha política, não pode ocupar um cargo no governo e, ao mesmo tempo, ser conselheiro da Petrobras. E uma série de outros requisitos aconteceu o quê? Na Câmara dos Deputados foi votado um projeto de lei e aí, neste projeto de lei, colocaram um jabuti, que a gente chama, que é quando colocam um tema que não tem nada a ver com a lei que está sendo debatida. Foi a chamada emenda mercadante, de maneira muito estranha. Gente como o deputado Eduardo Bolsonaro votou a favor da emenda mercadante, que permite indicações políticas para empresas estatais. No Senado, o presidente do Senado disse olha, nós não vamos votar a emenda mercadante aqui no Senado, nós não vamos mudar a lei das estatais. Pois muito bem, o que aconteceu? O ministro Ricardo Lewandowski, às vésperas da sua aposentadoria, suspendeu via liminar uma decisão monocrática. Aí, muitas vezes, o pessoal me pergunta um pouquinho, o que adianta obrigar os ministros do Supremo a tomar decisões em conjunto, se eles são todos amiguinhos, se eles estão todos em conluio? Não é verdade. Um dos exemplos é essa questão do Lewandowski. Ele, sozinho, suspendeu o efeito das leis das estatais e permitiu que o mercadante fosse nomeado por BNDES, mas uma penca de políticos, Jean-Paul Prats, agora a gente está falando de Petrobras, Jean-Paul Prats, ex-senador, indicado para a presidência da Petrobras. O que o Congresso não concedeu ao governo, o governo foi para o Supremo, o Supremo deu na canetada. Mas, se a decisão fosse colegiada, eu não tenho a menor dúvida de que o Supremo demoraria muito mais tempo para julgar do que simplesmente um único ministro dando uma decisão monocrática. Mas eu acredito até que a maior parte do Supremo não fosse conceder essa liminar, mesmo porque o próprio Supremo reconheceu a validade da lei das estatais em diversos julgamentos. A maioria do Supremo reconheceu em diversos julgamentos. Acontece que o Estatuto da Petrobras ainda possui aquelas previsões da lei das estatais. Por isso que a nomeação, inclusive desse secretário de Minas e Energia, em relatórios internos da governança da Petrobras, foi contraindicado a aceitar a nomeação de dois conselheiros petistas que ocupam também cargos e ministérios, justamente por conflitar com os interesses, veda a nomeação e está previsto no Estatuto da Petrobras. Mas, de todo modo, eles acabaram sendo nomeados. A maioria do conselho acabou aceitando a nomeação deles. Lembrando também que o governo já responde a dois processos na CVM por indicações políticas possivelmente irregulares para a Petrobras. Um processo no governo Bolsonaro, que ele fez duas nomeações políticas irregulares, e outro agora no governo Lula, que também faz duas nomeações políticas e a gente ocupa cargo no governo. A destruição da Petrobras com essa mudança no Estatuto está em curso. Mudando esse Estatuto, outras empresas estatais vão seguir o exemplo, vai voltar ao Liberar-Geral e você vai ter um monte de político que disputou a eleição pelo PT e perdeu, vai agora estar ocupando cargos na Petrobras, como é o caso do próprio presidente agora da Petrobras, Jembo Prats, como é o caso da Itaipu com o Enio Verri, como é o caso do próprio Mercadante. Acho que o Mercadante a gente nem disputou a eleição, porque já sabia que seria um retumbante fracasso, mas trabalhou na campanha do Lula, por trabalhar em campanha também, não poderia ter sido nomeado. De todo modo, meus amigos, fica aí o recado. Essa mudança no Estatuto vai representar uma nova quebradeira na Petrobras e uma nova alta histórica no preço dos combustíveis. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.